Música Vocês ficaram com medo de ter alguma infecção por causa daquela inflazamento, né? Com certeza, né? Porque estava bem mesmo volumosa a água e suja, né? Aham. E aí a gente fica preocupada. E ele já teve alguma indicação de que vai ser transferido? Não, acho que não é mais do que eu acho. Mas ele já tem pressão de alta? Também não. Não. Música